Peão é o sétimo eliminado do Reality Show da Record. Após se envolver em diversas polêmicas aqui fora por conta de suas falas problemáticas dentro do jogo, Erasmo Viana foi o eliminado da semana na sétima roça da Fazenda 13. O Peão recebeu apenas 19,91% dos votos do público para permanecer na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhões. Rico foi o participante que mais recebeu votos para ficar, 56,12%. Já Solange conquistou 23,97%. A formação começou com Tiago Piquilo, o vencedor da Prova de Fogo, escolhendo um dos poderes. Ele foi de chama amarela e deu a chama vermelha para Erasmo Viana. O empresário trocou os peões da Baia, Diane Melo, Dinho Alves, Solange Gomes e Milay de Miel, por peões da sede, Gui Araújo, Marina Ferrari, Bill Araújo e ele mesmo. A votação, então, começou com STHE Matos indicando Rico para Berlinda. Os dois trocaram ofensas, repetiram discussões da semana, e o influencer voltou a definir a rival como planta. MC Gui, Solange Gomes. Aline Mineiro, Dinho Alves. Bila Araújo maior que Diane Melo. Solange Gomes, Dinho Alves. Daiane Melo, Dinho Alves. Dinhos Alves, Solange Gomes. Erasmo Viana, Solange Gomes. Valentina Francavila, Dinho Alves. Milay de Miael, Solange Gomes. Gui Araújo maior que Solange Gomes. Tiago Piquil, Milay de Miael. Marina Ferrari, Diane Melo. Rico Melquiedes, Dinho Alves. Após os votos da sede, STHE precisou desempatar entre Dinho e Solange e a ex-banheira do Gugu teve azar. Ela puxou Erasmo da baia e Marina sobrou no resta um depois que Tiago usou seu poder da chama amarela para salvar a si mesmo, Valentina e Aline. Por fim, a influencer votou o ex-marido de Pulizé da prova do fazendeiro. Na quarta-feira 3, Marina levou a melhor na prova do fazendeiro e conseguiu escapar da sétima roça de, a fazenda 13. Agora, só resta saber quem ela indicará a semana que vem.